O tempo foi passando Veja só onde você chegou Você tem o que eles estão querendo Sem passar o que você passou Sem lutar Sem fé Sem a crença Num Deus de amor Sem lutar Sem fé Sem a crença Num Deus de amor Sem a crença O tempo foi passando Veja só onde você chegou Você tem o que eles estão querendo Sem passar o que você passou Sem lutar Sem fé Sem a crença Sem a crença Num Deus de amor Sem a crença Sem a crença Sem a crença Guararapapá 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 Oh 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 Guararapapá Corré arapapapá Com Visões Olá A peneira Rio Quando a peneira passar Cada um vai pro seu canto Pode ficar na tua Malandro Tua hora vai chegar Quando a peneira passar, pode preparar teu pranto Não vem com arrependimento, o malandro que o bicho vai pegar Que mundo é esse que muitos levam e ninguém paga? Que povo é esse que anda arrombando a nossa casa? Que mundo é esse que muitos levam e ninguém paga? Que povo é esse que anda arrombando a nossa casa? Quando a peneira passar, cada um vai pro seu canto Pode ficar na tua, malandro, tua hora vai chegar Quando a peneira passar, pode preparar teu pranto Não vem com arrependimento, o malandro que o bicho vai pegar Você sabe o que é o bem e o que é o mal também Você sabe o que é melhor e o que é pior Não vem com esse papo que todo mundo é estimado E você tá revoltado com a política Não justifica Você sabe o que é melhor e o que é pior Você sabe o que é melhor e o que é pior Não vem com esse papo que todo mundo é estimado E você tá revoltado com a política Não justifica Não justifica Quando meu senhor chegar Pode preparar teu pranto Não vem com arrependimento, o malandro que o bicho vai pegar Não vem com arrependimento, o malandro que o bicho vai chegar Onde está a essência natural? O que causar neste mundo tanto mal? O que te convém? Será que é o melhor? Se servir ao bem É algo bem maior Nem tudo que te faz sorrir é para o bem Mas algo que te faz chorar pode somar A felicidade é algo mais além De onde você pode estar O caminho que é mais curto pode ter Armadilhas pelo chão a te esperar Você tem que perceber que é melhor Lutar pra conquistar o que é teu E ser feliz na vida Com Deus Você que bateu Mas a porta não abriu Você que chorou Por alguém que partiu Você que clamou Mas a vida não te ouviu O sol já raiou Vai passar o nosso frio Pode sorrir O sol já surgiu O sol já surgiu Você que chama de sangra O sol já surgiu Você chegou aqui, foi pra viver Não para destruir o seu irmão A nossa diferença é pra somar Não para desunir nossa nação Tudo que vem tem volta, pode crer Tudo que vai também Essa onda de volta é pra saber Que a volta que vai dar é para cima Anote o impossível ao alcance Dos meus olhos Estrelas e planetas tão distantes Eu te olho Não posso tocar Mas posso sonhar Não posso tocar Mas posso sonhar Na tua paz Me sinto mais feliz Só com você eu quero estar Diz que me ama Pra me fazer sorrir O teu amor me faz sonhar Anote o impossível ao alcance Dos meus olhos Estrelas e planetas tão distantes Eu te olho Milhões de anos luz Milhões de anos mais A vida que conduz A vida que nos traz Milhões de anos mais Milhões de anos mais Na tua paz, me sinto mais feliz Só com você eu quero estar Diz que me ama pra me fazer sorrir O teu amor me faz sonhar Na tua paz, me sinto mais feliz Só com você eu quero estar Diz que me ama pra me fazer sorrir O teu amor me faz sonhar O teu amor me faz sonhar O teu amor me faz sonhar Quero ver o sol se pôr E cantar o meu amor Relaxar Sair por aí Não preciso de muito A liberdade me basta A beleza da vida é o amor Não preciso de muito A liberdade me basta A beleza da vida é o amor Uma vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples Uma vida simples Sem nada nas mãos Uma vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples Uma vida simples Sem nada nas mãos Contemplar Toda a beleza Uma vida simples O sorriso O sorriso De uma princesa Sem castelos Ouro nem prata Eu não preciso de muito A liberdade me basta A beleza da vida é o amor Eu não preciso de muito A liberdade me basta A beleza da vida é o amor O teu amor Uma vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples Uma vida simples Sem nada nas mãos Sorriso Ouvi dizer Tudo é passageiro Nesse lugar Você vai ver Tudo passa Vai passar Vai passar Uma vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples Sem nada nas mãos Uma vida simples Uma vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples Sem nada nas mãos Uma vida simples Vida a vida simples Uma vida simples E Deus no meu coração Uma vida simples E Deus no meu coração Sabe aquelas coisas que eu dizia E você ouvia no silêncio do seu coração A oportunidade de um dia Poder batalhar na vida E vencer por suas mãos Ter o respeito, a paciência e viver em harmonia Pra alcançar o que importa e agradecer Todo dia Vai escolher o bem Lembrar dos bons ensinamentos da tua casa Sem tirar de ninguém Subir na vida Construindo a sua escada Música 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 Sabe aquelas coisas que eu dizia E você ouvia no silêncio do seu coração A oportunidade de um dia Poder batalhar na vida e vencer por suas mãos Quando se encontra Uma resposta Vai perceber que o amor É o que importa Vai escolher o bem Lembrar dos bons ensinamentos da tua casa Sem tirar de ninguém Subir na vida construindo a sua escada Vai escolher o bem Lembrar dos bons ensinamentos da tua casa Sem tirar de ninguém Subir na vida construindo a sua escada Você vai perceber Que a força do amor É maior Sempre em Raior que andou Sou amor O que me faz feliz É o bem Toda energia positiva Ver o sol nascer E sigo Ter um grande amor Na minha vida Você não quer aprender Você não quer aprender Que sua mão só vai colher Se você plantar Se você plantar Você tem que entender Entender Que o sabor é bem melhor Se você lutar Somos de muitas Somos Somos de mundos diferentes O que nos trouxe aqui, eu não sei, mas certamente tem um motivo, a minha alegria de viver. É o meu amor, meus amigos, você não quer aprender, que sua mão só vai colher, se você plantar. Você tem que entender, que o sabor é bem melhor, se você lutar. Cada cabeça é um mundo. Cara, cada cabeça é um mundo. Cara, cada cabeça é um mundo. Cara, cada cabeça é um mundo. Somos de mundos diferentes, vivendo no planeta só. Somos de mundos diferentes, vivendo no mesmo planeta. Somos de mundos diferentes vivendo num planeta só Somos de mundos diferentes vivendo num mesmo planeta Música Eu te amo sem motivos para te amar Te aceito do teu jeito sem te questionar Eu me pego vez por outra pensando em você Me consome o desejo de querer te ver O meu amor Não é tão normal, é incondicional Sem motivos para amar você Sem ter um porquê O meu amor não é tão normal É incondicional É incondicional Sem razão Para acontecer Eu amo você Muitas vezes perco o sono pensando em você Quem me dera estar contigo quando amanhecer Sentimento verdadeiro e também insano É tão bom estar contigo como eu te amo O meu amor O meu amor Não é tão normal É incondicional Sem motivos Para amar você Para amar você Sem ter um porquê O meu amor O meu amor Enlouquece qual quer ser normal Enlouquece qual quer ser normal É incondicional É incondicional É incondicional Sem motivos Sem motivos Para amar você Sem ter um porquê Porquê O meu amor O meu amor Não é tão normal É incondicional É incondicional Sem motivos Sem razão Sem razão Para acontecer Sem razão Eu amo você Eu amo você Amo você O meu amor O meu amor Não é tão normal É incondicional É incondicional É incondicional Sem motivos Para amar você Para amar você Sem ter um porquê Sem ter um porquê Sem ter um porquê Amo você Meu amor Não é tão Não é tão normal Não é tão normal Não é